. 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 Te dou papo reto Bagulho é um show Um peixoto Fico bom, 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 bom Quanto nome? Pose Faz uma pose e mete o pé daqui Lidou com isso aí? É o cara famoso que tu acabou abordando? É A gente costuma Algumas vezes encontrar Um famoso, né? Aí o cara cantava Músicas de apologia A gente Fiz uma Abordagem ali mais Mais dura, né? Joga a próxima aí, Bruni, pra gente aí Esse 300 mil no Bitcoin Já ganhei quase um milhão, compadre Cara, eu só tô aqui porque Sei lá, só pra passar tempo Porque tem um caso em Cabo Frio Piratininga Rio das Ostras Isso aqui é só pra passar o tempo Caraca Pô, eu também, cara Tenho investido na Bolsa de Valores Tô investindo aí numa corretora aí Que tô tirando aí 30 mil de rentabilidade Mas tô aqui porque eu quero, né, cara? Tô aqui porque eu gosto Vai pro pagode da carteirada Essa é boa demais E outra coisa Eu sou formado em fisioterapia Psicologia e advocacia, meu patrão Que isso? Você por ser só usia Top demais, hein? Cara, parabéns E outra coisa Eu tenho uma loja De ração Eu tenho uma lancha Lá em Angra dos Reis Tem uma casa em Paraty E uma cobertura Em Caraí Empresário, parceiro Só, só Tá na polícia ali Pra poder Dar uma carteirada, né? Ter mais respeito na pista Tá na polícia?